Que delícia! A energia cigana na nossa vida, nos dando força, poder, realização. Gente, vocês não imaginam a energia forte que vocês têm. Vocês não imaginam o poder que vocês têm. Que pena, né? Que pena, que pena, mas tudo bem. Bom, eu sou a Cigana Dara, com muito amor e carinho, começando o programa Luz do Saber. E nesse final de semana, sábado e domingo, dia, acho que é 8 e 9, nós vamos estar realizando o curso de Reiki. Reiki nível 1, 2 e 3, na grande promoção da Placa Luz Reiki. A Placa Luz Reiki é um pingente lindo, maravilhoso, aonde você se conecta com essa energia de força, de poder, de cura, de prosperidade, de realização. É um pantáculo, na verdade. É um portal, na verdade, essa Placa Luz Reiki, né? Você simplesmente se conecta com a hierarquia dos iluminados, se conecta com os mestres iluminados do Reiki, se conecta com as hierarquias superiores do Altíssimo Deus do Universo. Dentro dessa energia que foi cedida à humanidade, para que a humanidade tivesse força, poder, para reconhecer esse poder, né? Reconhecer essa força que todos nós trazemos dentro da gente e, infelizmente, você não sabe que existe. Pois é, então, essa energia de cura, de amor, de alegria, de gratidão que os mestres têm para a humanidade. Nós somos muito amados, muito assessorados, muito protegidos, muito assistidos pelo plano espiritual, mas a gente acha que a gente não é nada, a gente acha que, na verdade, a gente não é grato, né? Uma das primeiras virtudes é a gratidão. Nós não somos gratos ao dia que nasceu, ao banho quentinho que a gente toma de manhã, né? Eu lembro quando eu ia dar banho na minha filha, no frio, aí ela falava assim, ai, mamãe, tá frio, tá frio. Eu falava, pois é, o índiozinho lá no Amazonas, ele não tem água quentinha, assim, gostosa, igual a que você tá tendo aqui. Sabia? Ele tem que ir no rio tomar banho, já pensou ali, ir no rio com esse frio, tomar banho. Então, vamos agradecer essa água quentinha que a gente toma de manhã, ou água fresquinha quando tá calor. Vamos agradecer o sol, a chuva, tudo que existe. Nós não somos gratos, né? Eu falei isso pra uma pessoa essa semana, falei, nossa, eu te amo tanto, te admiro tanto. Você é uma pessoa tão espiritualizada, tão maravilhosa, mas você não dá um valor, né? A sua vida, as suas coisas, ao que você tem ao seu redor. A mim, né? Falei também, né? A gente tem que dar uma cutucadinha, não tem? Que é, então. Aí, o que acontece? A gente não reconhece as coisas boas, a gente só vê o lado do copo vazio. Então, o reiki, ele te amplia a visão, ele faz você enxergar a força que você tem, o seu potencial. Ele ajuda você a curar o passado, situações que você viveu, que não passou na sua garganta, ainda tá latente no seu coração. Sabe aquelas coisas que você fala, puxa, como é que eu fui fazer aquilo? Por que que eu paguei aquele mico, né? O pessoal, minha filha, a minha outra filha, né? Às vezes ela fala assim, mãe, não paga mico, mãe, 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 se comporta, mãe, você vai ficar quietinha, mãe? Então, principalmente em reunião da escola, né? Mãe, fica quietinha, fala nada, né? Pega minhas notas, tá tudo joia. Por quê? Porque, assim, eu acho que falta mais respeito nas pessoas, falta mais gratidão, falta mais auto-reconhecimento. Sabe, você se reconhecer, eu sou bom mesmo e isso é tão bonito. Agora, essa energia maravilhosa de cura, é, gente, simplesmente fantástico. Então, se inscreva para o curso, por favor, né? Vá ao curso, porque tem um monte de gente que fala, ah, eu vou, eu vou, eu vou, chega na hora. Ai, minha filha quebrou o pé. Sabe o que é isso, gente? É o mal não querendo que a gente progrida. Mas não é o mal lá dos infernos, né? Não é isso. Não é o mal de fora. São suas resistências de mudar. Medo. Sabe que a gente tem medo de ser feliz também? Você fala, ah, Dara, que nada, eu adoro ser feliz. Não. Você tem medo de ser feliz. Você tem medo que tudo dê certo. Esses medos, essas inseguranças, elas também são barreiras na nossa vida. E aí, quando a gente começa, dá aquele clique de falar assim, não, eu vou ser feliz a partir de agora. Eu vou emagrecer daqui por diante, né? Eu vou dançar, hoje eu fiz inscrição de dança pra todo mundo lá em casa. Todo mundo vai dançar. Já começa semana que vem. Tem gente que falou, ah, eu não vou. Falei, vai, vai dançar. Pô, o corpo em movimento. A vida tá em movimento. O universo tá em movimento. A hierarquia dos iluminados estão cada vez mais iluminados, mais lindos, né? Aqueles mestres da fraternidade branca são lindos. E a gente precisa também estar em movimento, sentir vida, força no nosso corpo, não é isso, gente? E na nossa alma, e no nosso coração, e ter esperança, e caminhar pra frente. Se você não tiver uma base de apoio, você não consegue. Se você ouvir noticiário e ficar fechado nos seus problemas, você não vai conseguir. Então, vem pro curso, sábado e domingo, dia todo, das nove às dezoito. Mestre Alves é um show de bola, é um cara alegre, descolado. Ele coloca o reiki assim como uma coisa tão gostosa, tão cotidiana, tão no nosso dia a dia. Porque tem que fazer parte da gente. Como que você tem um método de cura fabuloso, excelente? Que eu vou ensinar aqui como é que faz cura à distância. Você tem um instrumento de se renovar, de se revigorar, de colocar energia positiva, energia dos mestres iluminados nos seus projetos, e você não utiliza essa ferramenta maravilhosa. Você não deixa isso e avante. Não tem como, né, gente? O reiki, na minha opinião, olha, é tudo. Todos precisam ter o reiki. Minhas filhas, desde quando nasceram, são reikianas. Hoje elas estão na escola, quando elas vão fazer prova, Mãe, põe o tchocorei em mim. Aí eu falo, ó, tá na sua mãozinha. Lembra? Você foi iniciada. Coloca a mãozinha na prova, pede pros anjinhos do céu te ajudar. Né? Fica tranquila. Aí ela chega, Mãe, o tchocorei me ajudou. Mãe, eu fui bem na prova, o tchocorei me ajudou. Agora, quantos adolescentes, crianças, não, né? Quantos adolescentes não estão prestando vestibular, não estão fazendo prova pra entrar em escolas com curso técnico, que dá aquele frio na barriga. Ai, isso eu não consegui. Né? Então, o reiki, ele é pra cura, pra abertura de caminhos, pra amor. Ah, eu quero um amor na minha vida. Que gostoso, é isso mesmo. Como? A maior capacidade que o ser humano tem é de amar. Então, vamos amar, né, gente? Então, você pode estar trabalhando a energia reiki no seu coração, na sua alma, em você, pra ter alguém. Pra que alguém divida essa tarefa maravilhosa com você. Sabe por quê? Porque a vida é uma aventura. A gente tem que se propor a se aventurar. A tomar chuva, né? A andar descalço, a se queimar no sol um pouquinho. Então, essa energia de amor, de cura, de realização, de abertura de caminhos, de cura kármica, né? Ontem foi um dia cabalístico, de muita abertura de portais, né? Dois do dois de dois mil e vinte. Vai ter de novo essa mesma frequência no dia vinte do dois de dois mil e vinte. Os números invertidos, tanto dois, formando tantos quatro, tantos oitos e tantos dois. Então, foi um dia muito especial, também dia de emanjá, dois de fevereiro. E nós tivemos o curso gratuito do Serapis Bay, que é o Senhor do Karma, que comanda o quarto raio, que é o raio branco. E foi um show o curso. Mestre Alves, como sempre, arrasando, colocando seus parâmetros, né? Radicais, escrachados, sobre a vida, sobre o comportamento humano. E nós trabalhamos nossos processos kármicos, com os símbolos do reiki, invocando a hierarquia dos iluminados. Foi tão lindo, gente. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Então, eu fico tão grata, né? A Deus, a tudo que existe, pra que a gente possa, cada vez mais, né? Trilhar um caminho de alegria, de felicidade, de ponderação, de realização, pra que a gente possa, simplesmente, ser mais feliz. Simplesmente, ter clareza, ter visão, ter discernimento. E isso, quem nos dá, é a energia reiki. Porque a gente precisa dessa conexão, dessa ligação com a hierarquia dos iluminados. Pra mim, o reiki é tudo. Foi o que me deu suporte de eu transpor as minhas barreiras de vida. Eu me ajoelho no chão, eu peço, eu rezo, eu adoro rezar. Só que eu faço tudo isso com os símbolos sagrados do reiki. E quando você faz o curso do reiki conosco, que você ganha a placa Luz Reiki de presente, você tá ajudando a Casa da Criança com Câncer, lá do Taboão da Serra. Porque toda a placa que sai do Instituto à Luz, seja do Karuna, seja do reiki, você tá ajudando a Casa da Criança com Câncer. Vai uma parte pra Casa Cajeque. Coloca aí, né? É uma ONG. Cajeque. É C-A-J-E-C. Cajeque. É a Casa da Criança com Câncer do Taboão da Serra, conduzida pela Luísa, uma grande administradora, um ser humano maravilhoso. E desde quando o Instituto à Luz existe, há vinte e poucos anos atrás, a Casa da Criança do Câncer também iniciou na mesma época, acho que no mesmo ano, meses diferentes. E a gente sempre ajudou eles desde o início, acompanhamos o crescimento deles. Então, você vai estar fazendo a sua parte com a humanidade, fazendo o seu curso de reiki. Você vai estar fazendo a sua parte com a sua vida, seu processo evolutivo, essa conexão com os mestres iluminados do reiki. Então, venha. Você vai aprender como trabalhar chakras, como equilibrar os chakras, como fazer a cura kármica à distância e pessoalmente, com os símbolos sagrados do reiki, potencialidade da sua energia, limpeza da sua casa, metafísica de órgãos e doenças. Você vai receber a sua iniciação no domingo. Então, no sábado é toda a teoria, no domingo é toda a prática e as iniciações. Então, no sábado você tem aula com o mestre Alves, e no domingo você tem aula comigo, o Ciganadara. E aí, quando você vai receber a sua sintonização no reiki, que você entra numa sala gostosa, linda, preparada, elaborada para você, você vai receber qual mestre que vai te acompanhar dentro dessa energia de reiki maravilhosa. Então, é um momento, assim, mágico, de você com seus mentores de luz. E aí, o mestre Alves canaliza se é o Serapis Bey, o Senhor do Karma, se é o Hilarion do Quinto Raio, o Raio da Cura, que vai ser o nosso próximo curso gratuito, tá bom? Como é que você fica sabendo de tudo isso? Tando conectado ao nosso WhatsApp, estando conectado ao nosso site, eu vou passar tudo agora. WhatsApp, 99277, 8536, 99277, 8536. É o nosso WhatsApp, você deixa seu nome, eu vou te adicionar, e aí você vai começar a receber informações nossas. E o nosso telefone fixo, 4786-5026. 4786-5026. O reiki é tudo, gente, é tudo. E agora eu vou ensinar como faz a cura à distância. Primeiro, todas as vezes que você vai fazer uma cura com você, uma coisa que você passou, que está feridas em você, uma situação que você passou com alguém, ou chefe, ou marido, ou filho, ou vizinho, ou familiar, não importa. Você vai falar assim, em nome de Deus, eu me coloco no canal reiki. Então, você puxa o canal de luz primeiro, e aí você vai falar, eu peço ao meu eu superior que esteja presente nesta cura, eu peço ao eu superior de tal pessoa, falo o nome da pessoa. Ou então, eu peço a minha, a conexão com aquele momento que eu vivenciei. E aí você fala o momento da briga com fulano de tal, alguma coisa assim. E aí você coloca o Chokorei, o Hong Shazeshanen, para eliminar tempo e distância, ele é um símbolo portal. E você coloca o Chokorei de novo para iluminar o que você trouxe. Pediu licença aos dois eu superiores, conectou com símbolos sagrados, mágico, está tudo ali, no tempo e espaço presente, tudo que você viveu lá atrás. E aí você vai começar a colocar o Chokorei iluminando, o Sei Hei Ki reprogramando, aí você vai proclamar que você, a partir deste momento, tudo que você viveu, ou com aquela situação, ou com aquela pessoa, seja curado, perdoado e libertado pelas hóstias divinas de Deus. E aí você fala assim, eu invoco a misericórdia de Serapis Bey. Ele não é o senhor do karma? Pois é. Ele atua no Raio Branco, junto com Isis e Tote, e ele é lindo, gente. Eu falo que quando eu morrer, eu não quero ver Deus, eu quero ver o Serapis Bey. É brincadeira, eu quero ver todos. Mas assim, a gente sempre se familiariza com algum mestre da Fraternidade Branca, quem estuda a Fraternidade Branca, não é verdade? Os meus mestres de coração é o Serapis Bey e a Mestra Nada, que eles têm tudo a ver comigo, é minha frequência. Mestra Nada atua no Raio Rubi Dourado e Serapis Bey no Raio Branco. E aí, você pede a misericórdia kármica de todos os vínculos que você tem com essa pessoa. Nesta vida, vidas passadas e vidas futuras. Então, você trabalhou os três tempos, você usou ronchas e chanem para ir no tempo e espaço. Você viu que legal? O curso de reiki nosso, não é ficar... Ou então, fazendo, né, assim, brincadeiras de desenhar só símbolos ou colocar o que não pode. Tudo pode, gente. Nós somos seres livres com o nosso livre-arbítrio e com a responsabilidade kármica. A partir daí, é a tua consciência. Eu acho assim, desde que eu não estou fazendo mal a ninguém, eu faço o que eu tenho que fazer. Uma vez, eu estava aplicando reiki numa pessoa, aí eu falei, Serapis Bey, senhor do karma, eu te amo tanto. Eu invoco a misericórdia e a intervenção kármica a essa pessoa. Aí veio uma vozinha assim, sabe, no meu ouvido, você pede muito. Aí eu brinquei e falei assim, quem não chora, não ama. Então, é assim, eu tenho os mestres como meus amigos, como o meu amparo de vida, como a minha força aqui na Terra, porque nós somos todos irmãos em estágios diferentes. Eles estão iluminados, nós ainda não. Então, quem vai nos assessorar? Quem vai nos ajudar? São eles, são os pretos velhos, são os caboclos, são tudo. Então, gente, curso de reiki para você buscar a sua superação, sua ascensão, sua libertação, suas conquistas, porque nós viemos aqui para conquistar tudo o que queremos. Não é para ficar deixando de lado, não. A gente dá conta de tudo, a gente é capaz de tudo, sim, e não tem que dar o seu poder a ninguém. Venha para essa alquimia, é mágico esse curso, vocês vão aprender coisas, olha, vocês vão ficar, assim, surpresos. Por que que eu não fiz esse curso antes, né? Então, o telefone do Instituto Aluz para você se inscrever, 4786-5026, 4786-5026, e o 99277-85369, WhatsApp, 99277-8536. tudo bem? Institutoaluz.com.br é a luz, viu, gente? Agora, que sacanagem, a gente digita lá, né? Instituto, www, Instituto, a luz, aí aparece um monte de luz. Eu não quero luz, eu quero a luz, né? O meu site do coração, da Cigana Dara, do Mestre Alves, não é luz nenhuma, não, é a luz, tá bom, gente? E o nosso Facebook, Instituto Aluz Oficial, Instituto Aluz Junto, Instituto Aluz Separado, nós temos milhares de Instituto Aluz, tá bom? E eu tô aqui ao vivo no Facebook também com vocês, e nós estamos indo para a dona Edelar Zil no dia 11 de março, quarta-feira, ela não trabalha final de semana, não adianta você querer esperar um final de semana, se programa, se organize, como a gente sai à noite, 10 da noite, você vai precisar de estar liberado da empresa na quinta-feira, dia 12 de março. Então, negocia, tem tanto feriado até lá, conversa, troca, dá um jeito, né? Mas vamos tirar essas macumbas, né? Da nossa cacunda, vamos andar pra frente, vamos aliviar o nosso processo kármico, tem coisas que são muito profundas, tudo bem? E dia 8, eu vou estar realizando o meu curso de baralho cigano, onde a gente vai estudar o baralho cigano, nós vamos aperfeiçoar o baralho cigano, nós vamos saber montar altar, nós vamos saber montar o arquétipo de uma pessoa, você sabe que cada um é de um jeito, né? Graças a Deus. Mas e como que a gente faz com as diferenças, não é? Tem hora que a gente dá vontade de pegar a panela e jogar longe, né? Ao invés da cabeça da pessoa, a gente joga a panela longe. Prato, né? Que pena que a gente não é grego, né? Grego quebra os pratos toda hora. Não, eu tô brincando, mas é assim. Essas diferenças de personalidades, é muito importante a gente ter esse refinamento de compreensão pra que a gente possa lidar melhor com o outro e saber nossos limites também, lidar melhor com a gente. Isso faz com que a gente se aperfeiçoe. Ontem eu tava falando com uma pessoa no curso do do Raio Branco, do Serapis Bay, que ela falou assim, Dara, eu sou uma pessoa que eu tive que me afastar de todo mundo e tal. Aí você vê que é uma senhora, é forte, personalidade forte, determinada, uma pessoa que pensa o que fala e fala o que pensa e se impõe. E aí eu falei, então, a sua personalidade é forte. Aí o que acontece? Dá atrito, porque aí outra personalidade forte vai dar choque. Então, o que acontece? Você tá tudo bem porque você mora sozinha, né? Então, você tem que, a pedra no sapato, não é verdade? Você tem que aprender a conviver com aquela pedra. Você só tira a pedra e não muda? Não aperfeiçoa? Então, gente, as diferenças é justamente pra gente crescer. Elas existem pra gente crescer. E aí, a gente precisa de buscar aperfeiçoamento. O reiki, o baralho cigano, o grupo de estudo que vai ter dia 14, a Idelarzil que vai ter dia 11 de março. Então, tudo isso nos faz um aperfeiçoamento, nos traz um aperfeiçoamento. Então, a gente vai estudar perfis, cartas, as personalidades, a história do baralho, tudo, tudo. Tiragens, como abrir as cartas e eu termino o curso com uma consagração cigana maravilhosa. Então, venha pro curso de baralho cigano. Essa semana, hoje mesmo, eu tô mandando agenda pra todo mundo, convite. Então, venha crescer com a gente, tá bom? nosso telefone, nosso telefone, 4786-5026-4786-5026 e o 992-77-8536. WhatsApp, 992-77-8536. Facebook, Instituto A Luz, site, Instituto A Luz, é tudo A Luz, gente. Eu sou a Cigana Dara, trabalho com o Tarô e Baralho Cigano, venha fazer uma consulta, venha crescer e conquistar seus objetivos. Um beijo no seu coração, toda segunda-feira, uma da tarde, todo sábado, às 5 da manhã e às 21 horas, estamos aqui. Um beijo no coração, que Santa Sara te cubra de bênção. Salve, povo cigano!